Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Vamos continuar a leitura de O Método, volume 4, de Edgar Morin. Eu leio pedaço a pedaço e vou fazendo os comentários. Dessa vez começo a ler, na página 54, onde eu parei, idades de ouro e buracos negros antropológicos. Que desgrama será isso? Como o desabrochar das grandes culturas necessitam de condições simultaneamente múltiplas e frágeis, houve idades de ouro temporárias, milagres culturais que foram, ao mesmo tempo, grandes momentos da história do pensamento. Em lugares privilegiados, repentinamente, efervescências culturais puderam constituir-se ricas em florescimentos e confrontos de visões de mundo, discussões abertas, debates ardentes, não eliminação automática dos desvios e transgressões, livre reflexão, múltiplas influências, grande rearranjo dos saberes, certamente também com grandes perdas de energia, esnobismos e modas. Isto é, rápida sucessão de ondas de conformismos efêmeros, futilidades e superficialidades. É um pensamento importante, porque, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da cultura, da pesquisa, do conhecimento avança, as vaidades, os esnobismos, as submissões, os conformismos, tendem a criar uma espécie de cola que prende cola às rodas do automóvel da história e aí ele vai engasgando, porque isso é o conformismo. Você se conforma a determinada ideia e você tende a mumificá-la. Mesmo quando isso acontece, há apenas um atraso na caminhada histórica, porque o conformismo atrofia o pensamento, mumifica o pensamento, ele apodrece, morre e cai de podre. E a história continua. Então, os conformismos atrasam o desenvolvimento histórico, mas não o impedem. Mais cedo ou mais tarde, novas ideias vão florescer no estrume, no corpo morto e apodrecido, dos conformismos culturais. Assim ocorreu com Paris, no fim do século XIX, com Viena, antes da guerra de 1914, com Berlim, durante a República de Weimar, salientemos que, quanto à Paris das Luzes, a monarquia absoluta e a censura ainda estão presentes, mas a autoridade está interiormente minada e a guerra contra uma censura cada vez mais débil estimula o movimento iluminista. Quanto à Viena, antes de 1914, a idade de ouro cultural foi, ao mesmo tempo, idade do declínio de um grande império, em uma capital encruzilhada de culturas e ideias. A liberdade cultural é muito grande na Berlim de Weimar, mas, ao mesmo tempo, crises simultâneas, nacional, social, econômica, convergem para uma crise profunda. Não é necessariamente na liberdade plena que florescem as idades de ouro, mas também, eventualmente, nas polêmicas de uma liberdade conquistadora, em uma luta vigorosa contra as limitações e, correlativamente, em uma problemática colocada por uma crise de profundidade, pelo declínio de um mundo e pela gestação de um novo. Novamente, uma gota de dialética, porque, se uma cultura conhece a liberdade, ela também emprenha os conformismos. Então, o conformismo antropológico expresso nessa cultura tende a frear as liberdades, tolher o avanço crítico das autonomias e pode levar esta cultura a definhar e até morrer. Por outro lado, culturas com fechamentos, clausuras, interdições da liberdade podem, justamente, fomentar as lutas pela liberdade, pela autonomia e essa cultura que está estrangulada por uma mão poderosa pode libertar-se, alforriar-se. Há um determinismo Se há liberdade, haverá reações conformistas. Se há prisões, haverá reações libertárias. Mas não é possível que a gente determine quando cada uma coisa vai acontecer. Mas que vai, vai. Não apenas o pensamento crítico é fecundo, mas também o pensamento crítico, de crise. Nascido da crise e que mergulha na crise. Talvez seja a crise que, correndo o risco de destruí-los, fecunde o pensamento e a crítica. E a história do pensamento europeu pode ser vista como incessante esforço de responder a uma crise, sempre renovada, dos fundamentos. crise oriunda da grande problematização de Deus, do mundo, da natureza, do homem. E o renascimento faz jorrar. O que é favorecido nas idades de ouro, mas que também pode surgir antes, depois, à margem, são as possibilidades de emergência e de afirmação de um pensamento livre, que correlativamente aspira ou chega à objetividade e à universalização, e igualmente de um pensamento, não necessariamente o mesmo, que aprofunda, reforma ou revoluciona os seus próprios princípios. O grande comércio intelectual possibilita uma descentralização relativa e permite a alguns, em uma cultura particular, tomar consciência da particularidade de sua própria cultura e da relatividade dos seus próprios valores, o que ainda não aconteceu no mundo religioso. Pode-se, então, colocar em movimento uma dialógica da objetivação, da universalização e da problematização do conhecimento, sem o que não há ciência. Pode, então, ocorrer que ponham em dúvida, mais ainda do que os próprios pensamentos, as suas próprias estruturas de pensamento. A partir daí, talvez, em relação obscura com uma crise mutacional, no núcleo organizacional da sociedade, pode surgir uma crise dos princípios e estruturas do conhecimento. Assim, embora o conhecimento permaneça inscrito em uma sociedade, em uma cultura e em um tempo, ele pode buscar nessa sociedade, nessa cultura e nesse tempo meios de considerar outras culturas, outras sociedades, outros tempos, assim como os meios de refletir sobre si mesmo, sob o ponto de vista dessas outras culturas. Pode mesmo, então, na sua busca de universalidade e de objetividade, encontrar um metaponto de vista que seja como um observatório de onde se enxergue para além do seu lugar e do seu tempo. Essa conversa do Gadamer, de que você está preso dentro do seu círculo hermenêutico, é conversa fiada de tradicionalista. você pode plena e perfeitamente ultrapassar as suas limitações, mesmo epistemológicas, em modo de exercício, avaliar o outro lado, avaliar o outro pensamento, voltar para o seu mundo e avaliar o outro pensamento. A história prova isso. não é uma opinião, é um fato. Os seres humanos conseguem produzir um metaponto de perspectiva a partir do qual, tomando consciência de sua própria relatividade cultural e da relatividade cultural de todas as culturas, tratar como objetividade essa relatividade universalizando o juízo objetivando o juízo. É uma tolice absoluta pretender que as pessoas estão presas inexoravelmente em seu mundinho. É de uma pobreza intelectual inamovível. Uma ideia universal nasce em condições singulares, no seio de um pensamento singular e ipso facto ultrapassa essas condições. Óbvio. Há bem entendido pseudo universalidades e pseudo racionalidades. De fato, há mesmo. Assim, a antropologia do começo de nosso século considerava as sociedades arcaicas segundo as normas de uma racionalidade que acreditava universal e que, de fato, era uma racionalização eurocêntrica. Mais tarde, no entanto, o declínio da Europa, a crise dos fundamentos de seu pensamento, criaram ali condições favoráveis à relativização e autocríticas que, inicialmente desviantes, irrigaram diversas correntes de pensamento, especialmente na antropologia. E certos espíritos tentaram, então, ultrapassar o ponto de vista eurocêntrico, elaborar uma racionalidade aberta e chegar a uma universalidade pluralista. O perigo aqui é esse discurso ser usado como instrumento para a estupidificação de culturas tontas, autocentradas e que não acompanham a universalidade da racionalidade europeia que é o caminho sine qua non para a ciência e o progresso, de modo que fica o pessoal comendo raiz com os dentes porque não aceitam a racionalidade europeia e serão escravos da racionalidade europeia. Tem que ter cuidado com esse discurso aqui porque esse discurso pode ser reacionário, instrumentalizador da hipocrisia da manutenção dos países atrasados. nesse contexto vale a pena lembrar de Merval Saviani educar é instrumentalizar o educando com as ferramentas com as quais eles são mantidos dominados pelas classes dominantes e uma forma de evitar que os dominados alcancem o estado tecnológico científico dos mundos avançados é inventar que ninguém precisa necessariamente da racionalidade eurocêntrica. Para que progresso? Só traz poluição. Para que progresso? Vamos viver no campo de bunda para cima a comer minhocas cuidado com esta besteira porque você está sendo feito de otário por quem te rouba as roupas do corpo para quem avança absurdamente na ciência enquanto você vai plantar cana. Cuidado não se faça de otário porque cada dia que você acorda um monte de país está pensando será se conseguiremos roubar de novo aquele otário enquanto ele fica lutando contra as ideias de eurocentrismo cuidado com isso nós não passarmos pela Europa não alcançaremos o progresso que eles alcançaram não se iluda não seja bocó não precisa se submeter a eles mas aprenda com eles como dizia o Bernardinho aprenda o jogo jogue o jogo mude o jogo deixei minha ressalva porque me arrepia de medo esse tipo de conversa uma crise paradigmática pode suscitar um enorme desmoronamento no interior de um imprinting uma espécie de dolina cultural que abre um abismo no próprio coração do conhecimento não é tanto ceticismo que resulta desse desmoronamento para o qual sem dúvida contribui é um vertiginoso niilismo que faz estalar e quebrar os conceitos principais as categorias fundamentais e não podendo encontrar fundamentos mergulha no nada ou na insensatez razão verdade sabedoria vacilam e tornam-se idênticas a delírio ilusões loucura senti um cheiro de pós-modernidade aqui o pensador que dá o mergulho é fulminado vítima de cegueira iluminado o espírito deve retroceder reagir e o próprio excesso do avanço conduz por ricochete a pensamentos regressivos ou reacionários alguns desses pensamentos carregam a marca do vazio que os fez recuar e a fratura que quiseram superar por outro lado mas por vezes também simultaneamente experiências históricas cruciais são favoráveis a tomadas de consciência trans-históricas são entre outras as condições favoráveis do pensamento trágico que alimenta em si duas verdades antagônicas profundas que não conseguem excluir-se tomemos Pascal podemos explicar o aspecto trágico de seus pensamentos referência a obra de Pascal através do jansenismo doutrina de esperança desesperada que surgiu no século XVII e levando um fermento recalcado de reforma ao seio da contra-reforma sofreu na França católica uma perseguição que aumentou o seu caráter trágico podemos mesmo supor para agradar postamente a Lucien Goldman que a nobreza de Toga instalada entre a monarquia e a burguesia ascendente sublima a sua tragédia de classe no jansenismo mas mesmo supondo que os pensamentos de Pascal sejam produto da tragédia da nobreza de Toga a transposição filosófica dessa tragédia ultrapassa e esburaca literalmente as suas condições estritamente sociológicas de formação de reto as condições sociológicas de formação da tragédia pascaliana ultrapassam em muito o destino da nobreza de Toga admitindo que seja o caso de aí situá-lo inteligente não? você opera com um pressuposto raciocina a partir dele mas instrumentalizando sempre relativizando ele na hipótese de o seu raciocínio ou o fato de usar aquele exemplo estar errado é preciso antes inscrever o pensamento dos pensamentos na encruzilhada da dialógica cultural europeia que desde o renascimento opõe fé e dúvida religião e razão fé dúvida razão entrecruzam-se e combatem-se no espírito de Pascal que cético impregnado de montagne conhece a relatividade de toda verdade no tempo e no espaço e pioneiro da ciência moderna é adepto rigoroso da racionalidade mas que cristão fervoroso experimentou a iluminação da cruz quando vocês me perguntarem como podem cientistas ser crentes voltem a esse parágrafo é no coração do pensamento de Pascal que se dá o encontro antagônico da fé e da dúvida da razão e da religião mas vejam eu vou discordar de Mohan não há encontro não, não há encontro não há harmonização não há fusão são duas grandezas orbitando um buraco negro não se encontram nunca estão juntas mas rodopiando o buraco negro a fé é a fé a dúvida é a dúvida não se retroalimentam não dialogam a cabeça desse trágico conforme aqui está descrito vira bicamerada instala-se um duple pensar você não dá um veredito você põe a fé para falar e cala a fé com a dúvida quando a dúvida estiver muito alta você dá voz a fé e silencia a dúvida e fica nesse jogo de correr atrás do próprio rabo sem nunca tomar uma decisão isso não é reflexão isso é delírio isso é desespero na minha humilde opinião e a grandeza de Pascal consiste em ter tornado esse confronto fecundo não acho e complementar não acho primeiro o crente moderno ou seja primeiro o adepto do duple pensar metade da cabeça é crente metade da cabeça é científico ele sabe que Deus não poderia ser racionalmente provado bem na verdade ele sabe que não existe Deus se ele tem um pensamento moderno de fato se ele não está brincando de se fazer moderno que para mim é o caso ele sabe que Deus não existe não adianta esses argumentos pseudo epistemológicos de que não é possível provar que Deus não existe isso é falácia isso é falácia você não precisa provar que uma coisa não existe ela não existe prove que Sassi Pereira não existe prove que Papai Noel não existe é uma falácia então não é verdade não posso concordar com esse argumento do Mohan Pascal não concilia fé e dúvida ele adestra as duas pudos amestrados nem verdadeira fé nem verdadeira dúvida é uma fraude epistemológica primeiro crente moderno ele sabe que Deus não poderia ser racionalmente provado e utilizou a razão para mostrar os limites da razão não não mostrou limites da razão nenhuma é um jogo viciado com dados com peso de chumbo para que dê o resultado que ele queira os argumentos supostamente ontológicos de Pascal na defesa da fé são ridículos não convencem a um ateu não me convencem não convencem a crentes só a papagaios de ler o parágrafo da moda não Mohan não posso concordar com sua leitura utilizou a dúvida e o cálculo racional para justificar uma aposta que permanece marcada pela incerteza que ultrapassa não permanece é um argumento retórico de convencimento é um argumento de evangelizador é como Tillich tomado como um teólogo fenomenológico não tem nada de fenomenologia em Tillich nada é ontologia pura como ele disse na última palestra enquanto estava viva digam os seus seguidores o que disserem eu prefiro a opinião do próprio Tillich é ontologia mas o invólucro o papel celofane com que ele enrola sua retórica tem laivos do discurso fenomenológico do discurso mas nem por isso é fenomenologia está longe de ser fenomenologia a mesma coisa o pensamento de Pascal ser um pensamento que mantém a dúvida não encabresta instrumentaliza e evangeliza com argumentos do adversário o sentimento profundo da tragédia humana e dos limites da razão que Pascal exprime origina-se sem dúvida no seu confronto pessoal com o niilismo não duvidaria nas condições históricas do florescimento da grande dialógica europeia dúvida fé religião razão e nas condições mais circunstanciais e mais singulares da tragédia sofrida pela doutrina trágica do jansenismo é nas e através das contradições que assaltam sem descanso seu espírito que Pascal reconheceu a inseparabilidade da miséria e da grandeza da condição humana e pôde muito tempo antes da microfísica e da astrofísica situar o homem entre dois infinitos em função disso os pensamentos de Pascal dizem respeito à condição humana e são considerados como tal em lugares e em tempos extremamente diferentes e por serem eles próprios extremamente diversos tendo todos em comum o aspecto de não pertencerem a uma nobreza de toga infeliz assim tudo acontece como se a história criasse situações que permitem a certos espíritos viverem experiências radicais e alcançar o fundamento de problemas antropológicos centrais o marxismo estalinista denunciava no existencialismo de Sartre a mesquinha angústia sociológica das classes médias entaladas entre a burguesia e o proletariado ora mesmo que esse diagnóstico sociológico fosse correto a angústia existencial das filosofias de Sartre Heidegger e Kierkegaard não pode reduzir-se as condições sócio-históricas de sua expressão nem mesmo a idiosincrasia de seus pensadores dos quais contudo depende não pode ser reduzida como fenômeno universal mas como explicação daquele caso sim não apenas pode mas deve o fato de que a história cria ocasiões em que diferentes pessoas podem experimentar as mesmas crises não suprime o fato de que as crises específicas foram explicadas devem ser explicadas estão materialmente ligadas às condições existenciais do crítico em questão então ainda que a circunstância de Sartre de Heidegger de Kierkegaard não possa explicar e muito menos impedir que fenômenos semelhantes ocorram em diferentes lugares e em diferentes momentos Heidegger Sartre e Kierkegaard se explicam por suas circunstâncias e por nada mais em resumo uma experiência socio-histórica muito singularmente vivida situada e datada pode gerar ocasião para o surgimento ou a revelação de problemas fundamentais assim vimos que o conhecimento se submete a determinações positivas proibitivas normativas e beneficia-se de determinações negativas permissivas nestes últimos casos o pensamento pode emancipar-se de suas condições de formação nas suas condições de formação óbvio tudo se explica historicamente então se uma história de uma cultura ela é liberal como ela pode se tornar reacionária e se uma cultura é reacionária como ela se torna liberal as explicações serão históricas materiais ou não serão explicações é óbvio o pensamento de Mohan numa cultura com fermentação libertária pode emergir movimentos reacionários aliás vão emergir e numa cultura reacionária tacanha podem emergir reações libertárias aliás vão emergir corretíssimo o conhecimento autônomo desenvolve-se contra a pressão social mas de maneira sociologicamente condicionada o que explica que Sartre só se explica nas condições de Sartre a verdadeira criação é individual mas só pode realizar-se em condições culturais se não permissivas ao menos não absolutamente proibitivas mas é preciso ter cuidado porque a criação individual pode acontecer em qualquer situação não há um determinismo de causa há um determinismo de efervescência em qualquer cultura em qualquer momento por qualquer razão vão emergir movimentos libertários e reacionários isso é óbvio e vai acontecer então o autor o escritor o pensador são aqueles que se servem da cultura para exprimir descobrir elaborar o que existia ainda em tal cultura e é introduzido por eles mas é um pouco para além disso porque o escritor pode pegar o que já está insinuado na cultura mas ele pode cortar completamente a perspectiva anterior da cultura os movimentos de criatividade na cultura podem ser mais ou menos frutos da própria cultura ou podem ser elementos tão radicais que poderíamos interpretar que ele não é fruto daquela cultura mas uma reação psicológica contrária àquela cultura nesse sentido ainda é na cultura que emerge mas uma coisa é você emergir como um espectro do corpo espectral da cultura e outra coisa é você emergir como uma pedra lançada contra a vidraça do Vaticano quanto mais o criador avança na criação menos ele é produto do seu meio e de sua época segundo a expressão de Max Texier a sua obra termina em falésia melhor ainda a sua obra parece prematura precedendo e talvez preparando as condições históricas e sociológicas nas quais será compreendida como diz Adorno as grandes obras esperam e não sei ler isso aqui le coué é assim que lê? não sei le coué le barthe todas as grandes obras do passado estão à nossa frente termino aqui espero que a leitura tenha sido agradável espero que os meus contrapontos ao meu guru ao meu mestre Edgar Morin a quem eu presto todos os tributos a quem eu envio todos os elogios agradecimentos e declarações de amor não tenham deixado vocês constrangidos ou aborrecidos é em respeito a Morin que eu ouso discordar de certas direções que ele dá ao pensamento fundamental dele o pensamento é fundamental mas ele pode escorregar hora pra cá hora pra lá obviamente o que acontece com muito mais frequência no meu próprio pensamento se você gostou deixe o like deixe o seu comentário participe da leitura desse texto aqui comigo comente reaja compartilhe o vídeo com aqueles que você acha que vão gostar de uma leitura de Morin torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima leitura até o próximo café Morin obrigado